Eu vou primeiro, vai garantindo aqui mais espaços, calor, domina essa região ali por cima do ponto, acho que tinha sido ele, não, foi o Soukas, que derruba agora mais um adversário na base. Tem, faz um abate, Depp leva mais um e agora é o momento que começa a ficar complicado a situação, o Link descomplica um pouquinho, garantindo essa eliminação, mas ainda assim. Link tá sem bola, hein? Olha só a chegada do Depp, pegou o primeiro de costas, encontrou o momento melhor, o Link tá sem bala, teve que puxar pistola, se deu mal, e agora vem pro 1x1, gol, mas o Nivera garante a eliminação e salva a Linko de um desastre. Nossa, agora era pra casa ter caído, mesmo não é...